Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vitória recebeu o náutico no barradão, precisava vencer e ainda torcer contra um ou outro pra garantir a classificação, né? Ficou no empate, que também acabou dando certo. Antes da bola rolar, o clima era de tensão. A torcida foi chegando aos poucos e mesmo os que vieram aproveitaram para protestar contra uma fase do clube. Claro que com bom humor. Torcedor, parabéns, você foi o 12º jogador pra nós hoje. Essa equipe se manteve concentrada, porque o torcedor influenciou isso aí. Já do lado de fora do barradão, alguns torcedores do Vitória e do Náutico protagonizaram uma cena lamentável. Eles trocam murros, chutes e houve correria de quem estava próximo. Dentro do campo eram os donos da casa, mas era o Vitória. O Rui, ele tá vindo num processo de lesão, até no jogo lá contra a BC, só entrou no transcorrido do jogo. Já nesse jogo já ficou à disposição pra jogar como titular que a gente sentiu confiança. Então ainda ele não tá melhorando no melhor ritmo. Mas ele se esforçou, se dedicou e quando a bola chega nele, ele dá muita qualidade. Ainda no primeiro tempo, o time de Pernambuco conseguiu o empate. Jorge Henrique mandou na área. O goleiro João Gabriel não saiu. E Odilávio mandou para o fundo das redes. Para garantir a vaga, o Vitória voltou no segundo tempo para vencer. E avançou a marcação desde o início. O rubro negro criou várias chances, como essa de Neto Baiano. Eric também tentou. Aí veio a grande chance do jogo. Neto Baiano, sozinho, fez isso aí. Jogou longe. Aí entra o fator definição, que é onde que a gente vai trabalhar, aí recuperando duas coisas. O lado técnico e o lado emocional. Porque ele tá incomodado, como o Léo Ceará tá incomodado. E eu já peguei jogadores com esse incômodo, né? Não tô fazendo gol, não tô fazendo gol, não tô fazendo gol. Mas a gente vai mudar isso aí. O sétimo empate e os resultados da rodada ajudaram o Vitória, que até o momento não venceu nenhuma partida na competição, a se classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste. O futebol, a partir do momento que ele te dá chance, você pode mudar esse quadro. Então nós estamos com uma chance em aberto. E agora o campeonato é outro. Então acredito que a gente pode fazer um grande jogo com Fortaleza e buscar uma sequência pra frente aí e pensar em título. São 11 jogos sem vencer, é isso, é Bela Fene? Minha atualidade... Eram 10, né? Jogou sábado, 11 jogos que o Vitória não vence nessa temporada. Garantiu a classificação com empate. Disputou 8 partidas, 7 empates, 1 derrota. E tá lá. É de somarinho, como você disse, e agora é tentar aproveitar, né? Mas tem que jogar bola, porque é partida única, não tem volta. Ô, Vitória, Deus te abençoou. Caiu do céu. Que negócio bom, viu? A classificação. Agora dá uma alegria pro torcedor. Faz alguma coisa diferente esse ano. Porque esse torcedor está 11. 11 jogos sem ver você ganhar a vitória. Pelo amor de Deus. Ô, Neto Baiano, o que é que é isso, meu amigo? Se for pro produtividade, o que tu tá fazendo, não vai receber. Então, ó, chega no final do ano, no final do mês, não tem dinheiro pra você. Um gol daquele, Neto, você é um cara experiente, não se perde. Caiu na perna direita, vá buscar uma posição. Tá faltando condição física, bota treinar mais. O torcedor do Vitória espera muito de você. Eu até acho que você luta, vai. Faz a questão aí, a gente olha Neto Baiano, Léo Ceará, não sei quem, blá, blá, blá. É nanado, é de doer. Eu acho que ele tá muito afobado, né? Parece que ele tá muito afobado pra fazer esse gol. A bola tá queimando, né, Daniel? A bola queima no pé. É de doer o torcedor. Aquilo ali, 5 mil e poucos torcedores que foram, graças a Deus, parabéns, classificou. Porque era muito sofrimento do torcedor do Vitória. Mas Vitória, a direção do Vitória, seja quem for, é bastidores, é tanta coisa, é tanta confusão no Vitória que faltam até as palavras, como diria lá em Feira de Santana, na hora que a funerária ia fazer lá uma. É difícil, não é passe, não. Mas assim, alguma melhora nesses dois jogos teve, né? O time foi um pouquinho mais consistente, eu achei. Não perdeu. Exatamente, é. Não perdeu. Não, teve chance também de ganhar, né? O Neto Baiana perdeu três gols ali. O time deu uma melhoradinha, né? Com o novo treinador, um treinador que teve um bom trabalho no Londrina. Depois ele foi pra Taticoniense e não foi bem, mas ele teve um bom trabalho ali. É um trabalho que era também com o time limitado, né? Com o Londrina, né? Não é um time que tem muitos recursos. E é mais ou menos o que a gente vê no Vitória. Então, talvez seja alguma coisa que se encaixe aí. Mesmo sem ter, entre aspas, merecido, né? Afinal de contas, classificou. Tem que aproveitar essa oportunidade. Dois jogos do treinador novo, recém-chegado. Então, se teve essa melhora, aproveitar agora a oportunidade e tentar classificar. Se tem alguém que não tem culpa de nada, é o técnico. Ele chegou aí, pelo menos... Qual é o objetivo? O objetivo é a classificação. Se A, B ou C deixou de ganhar. Se aconteceu o que aconteceu. O Vitória chegou, está classificado. O torcedor dá uma trégua e apoiar. É jogo duro, Fortaleza lá. Não é fácil. E aí, é buscar o seu prato de feijão para dar uma alegria, para tentar na Série B. Que aí, sim, é a competição que o Vitória tem que dar uma verdadeira satisfação ao seu torcedor com o retorno à Série A. E ontem aconteceu a AGE, lá no Barradão, e foi confirmada a eleição para o mês de abril, né? Para que o torcedor entenda, a eleição no Vitória aconteceria em setembro e o Ricardo Davi terminaria o mandato dele, né? Mas, devido às circunstâncias que realmente foram mostradas, o Ricardo Davi não tem condição nenhuma de gerir o clube de futebol. O Vitória está totalmente bagunçado e desestabilizado. Os resultados mostram isso. O Conselho Deliberativo fez uma mudança no estatuto do clube. E a seleção vai acontecer agora, no dia 24 de abril. A gente espera que bons nomes surjam, né? Dia 24, é um exemplo de campeonato baiano, campeonato carioca, Copa do Nordeste, com regulamento para dois turnos. Pode ter segundo turno em maio, né? Dia 1º de maio. Então, por que o campeonato carioca... Menina, eu estava conversando com o Jean antes de Antioquia Norte, e ele me falou um áudio sensacional. Como é, Jean? Os caras estavam falando que se o Flamengo perdesse, pegaria o Bangu, que ia jogar contra o Chelsea na final da Champions League. É quase isso. E depois pegava o Inter em Caxias. Enfim, é... É uma confusão, gente. Pelo menos teve uma humildade muito grande. Eu vi o jogo, o Flamengo não botou o time principal, mas o time... Jogou. Foi pra cima, não quis saber se ia pegar Fluminense, se ia pegar aqui. Terminou empatando o jogo no último minuto. Mas bora pra cá, pra o nosso... Sobre essa questão da eleição, é muito importante a gente falar sempre, como a gente fala também em eleição presidencial, né? De o torcedor, o sócio, procurar saber quem são as pessoas que estão se candidatando. Procurar ver o que ele fez. E os grupos, né? Você vê os nomes antigos, né? Saber o que ele fez no Vitória, né? Tem gente que trabalhou, tem gente que fez coisas erradas, né? Você procurar, pesquisar. Por exemplo, um nome como Ricardo Davi, você procurar saber o que ele já fez na vida, você procurar saber qual é a relação dele com o futebol. É muito importante você saber. E não ter aquele pensamento, que é um pensamento retrógrado, que está muito em voga hoje, né? Que é pensar, ah, não, antes era melhor. Então vamos pegar aquele que estava antes. Não é bem assim, entendeu? Vamos ter consciência. Valer o pulgão, Daniel, ninguém tem. Muita gente fala, né? Paulo Carneiro, Manuel Matos, que eu acho que era, na minha modesta opinião, acho que seria o melhor, pela forma que administrou o Vitória ao lado do Raimundo, do meu querido Raimundo Viana. Mas o que o Vitória, o torcedor, o sócio do Vitória tem que fazer é não errar dessa vez. Vocês já erraram demais. E hoje foi uma luta para ter a democracia dentro do Vitória. Essa democracia é você, torcedor, com o seu direito do voto. É isso aí, tem que chegar a votar. O Daniel falou uma coisa importantíssima, procurar conhecer os candidatos. A gente vai te ajudar, como sempre, né? Vamos fazer entrevistas, tentar organizar um debate aí, assim que esses nomes forem confirmados. Agora põe a galera na tela. Vigória ao meu amor! Vigória ao meu amor! Vigória ao meu amor!